Meu Deus, tá subindo, não, o que é que eu vou descambar? Oi, gente! Não, não vou falar o meu. Bom, vocês já sabem que a gente vai casar, né? E aí a gente abriu o caixinho de perguntas lá no Instagram. Eu não sei se eu olho pra cá ou pra cá. A gente tá sem maquiagem, prestes a dormir, mas é porque foi a única hora que deu. Eu não uso maquiagem, tá? Só ela. A gente tá sem maquiagem. Como lidar com as diferenças de personalidade e ritmos diferentes entre vocês? Amo vocês. Amo demais. A personalidade, a gente tem que, na verdade, as personalidades têm que se encaixar. Eu acredito nisso. O ritmo a gente ajusta. Porque no início, assim, vão existir épocas que eu acho que o ritmo tá mais corrido. Quando a gente tem algum objetivo, que a gente precisa trabalhar um pouco mais, tudo acontece. Mas, normalmente, a gente tenta alinhar o nosso ritmo. Até de trabalho, horário de deitar pra dormir, essas coisas assim. É, a gente monta a rotina bem parecida. Exatamente. Pra que a gente consiga ter o nosso tempo juntos. Olha, se vocês puderem, posso dar uma dica? Dorme junto e acorda junto. É uma boa dica. É. Georgia, Ataíde. São super católicos. Vão casar na igreja? Com certeza. A gente vai casar na igreja. A gente já escolheu a igreja que a gente vai casar. Não sei se tem essa pergunta aí pra baixo. Mas é a mesma igreja que os pais do Marcos casaram. Era uma coisa que ele queria muito. E é a única coisa do nosso casamento que tá certo até agora. Thaísa Bose. Thaísa Bose. Vocês têm um mês preferido pra fazer o casamento? Inverno. É, tipo, não tem. Na verdade, a gente vai... A gente vai analisar quais são as melhores datas. Porque a gente tem que fazer o pareamento entre igreja, padre, cerimonial e o cantor que a gente quer. Mas a gente pensa junho ou julho de 2024. E verão não é uma possibilidade. Tipo, janeiro, fevereiro, março. Pra mim é muito quente. Dezembro também. Eu quero casar no inverno porque eu tenho favor do verão. Thaísa, a Marcos tá animada pra viagem? Tô. Eu não tô tão... Eu não tô tão animado igual a Letícia. Mas, assim, eu acho que eu vou curtir muito a viagem. É verdade. É porque eu não tenho muito essa questão, tipo, daquela ansiedade pra fazer as coisas. Então, assim, mas tô animada. Tô muito animada. Camila Paiter, por que Marcos não quis perderem casamento na viagem? Então, gente, tem... Sei lá. Acho que não faz muito a minha cara. Na verdade, eu achava que era uma coisa que a Letícia queria. Assim, por... Na verdade, são vários fatores. Por ser algo que... Ah, gravar bonito por conta do... Close. Do close, por conta da profissão dela e tudo mais. Mas depois eu fui pensando, tipo assim, seria uma coisa nada a ver comigo. Só pra contextualizar, pra quem tá só aqui no canal e não tá lá no meu Instagram, deveria, tá? O Marcos me pediu em casamento no carnaval. Tem exatamente uma semana que ele me pediu em casamento. E foi na Ponta da Fruta, que é a casa dele de praia. Que foi exatamente onde ele me pediu em namoro também. E aí ele me pegou totalmente de surpresa. Mas assim, totalmente. E tudo que eu pedia era pra que ele filmasse, né? E que eu não tivesse horrorosa, né? Gente, eu tava horrorosa, sem fazer a unha. E ele me surpreendeu. E eu fiquei surpreendida com a situação, porque ficou tão natural. Mas tão natural que assim, todo mundo que assiste o vídeo chora, né amor? Então foi isso, né? Você não pediu por conta disso. Mas passou pela sua cabeça pedir? Lá fora, passou. Mas depois de um tempo eu falei não. Cara, tem tantos detalhes que o Marcos pode contar. Tipo assim, que é muito interessante. Mi Cristina, 213. Ser mil vai ser casamento do ano de vocês. O que é isso, ser mil? Não sei. Como? Como vai ser o casamento do ano de vocês? Igreja ou campo? Igreja. Igreja. As pessoas, elas têm uma impressão de mim. Que eu acho que é o que eu passo, mas que não é tão real. Tipo, todo mundo acha que a nossa cara é casar numa praia, num campo. E o nosso casamento vai ser extremamente clássico. Gente, eu sou muito tradicional. Tipo, eu gosto muito da parada do jeito que... Não é do que tem que ser, mas é do jeito tradicional, sabe? Aquela coisa antiga. Igreja. Eu acho importante ser na igreja. Não basta só ter uma cerimônia religiosa, entendeu? Pra mim, o fato de ser na igreja é muito importante. No meu caso, eu sou católico. Então, eu quero que seja numa igreja católica. Então, aguarda o ETSCK. Tô com a porta fechando e eu abrindo, assim. Coisas que vocês nunca imaginaram na vida de vocês. Nem eu. M. Marcela05. Vocês são minha inspiração no amor. Obrigado. Fofa. A mesma pessoa. Quando sentiram que estavam preparados pra essa fase? Assim, as coisas são naturais. Pra gente foram coisas muito naturais. Por quê? Foram acontecendo e a gente tava no mesmo ritmo. Sabe? A gente tava caminhando com o mesmo propósito. Eu acho que isso é importante. Então, vem naturalmente. Quando tem aquele questionamento da, pô, um tá pronto, o outro não tá pronta. É algo a se analisar. Porque, às vezes, as pessoas não tão caminhando no mesmo ritmo, sem o mesmo propósito. Então, complica. Mas, no nosso caso, foi bem natural. Eu amei essa pergunta. É da mesma pessoa, que é da Marcela. Marcos, o que a Lê tem de diferente de qualquer outra que já se relaxou? Que já se relaxou. Não, tô com problema. Que eu já me relacionei. Que fez você pedir ela em casamento. O fato de ter pedido ela em casamento não foi o que ela tem de diferente das outras. Isso aí foi uma coisa pra gente começar a namorar. Pra gente continuar junto, isso aí foi uma coisa importante. Ah, tá. Entendeu? Não é tipo, ah, foi o que ela tem de diferente que me fez casar com ela. Não, isso foi o que fez. Eu pedi ela em namoro. Lá atrás. Porque se não fosse isso, nem namoro, a gente teria embarcado. Cara, a Letícia é muito leve. Ela me deixa eu ser 100% eu. A pior coisa que existe na face da terra é você se sentir sufocado. Você não poder ser quem você é. E você me ama do jeito que eu sou. Então, você não tenta me modificar. A Helen Pontos Santos. Queremos ver muitos canais, casais de padrinhos. Já tem paleta? Gente, não me matem. Mas assim. Não esperem que eu seja, eu e Marcos, sejamos noivos. Muito comuns nesse sentido. Tipo, a gente vai ser tradicional, talvez, das coisas. Mas, por exemplo, eu jamais colocaria paleta de cores em madrinha. Primeiro que eu acho um brega, ultrapassadíssimo. Segundo, que eu acho que você tá limitando a pessoa a ser feliz num dia que ela tem que ser muito feliz junto com você, sabe? E roupa é uma coisa que diz muito sobre a gente. Eu prego muito isso quando eu falo de moda, né? Aqui e lá no Instagram. Eu acho que a pessoa tem que estar livre pra ser ela mesma. Assim ela vai curtir muito mais. Então, eu não vejo sentido colocar uma cor em alguém pra que eu me destaque. Ou pra que no álbum de fotografia fique algo incrível. Então, não vai ter paleta de cores. Vai ser tipo assim, vá com a cor que você se sente feliz. E eu quero você leve, maravilhosa, perfeita, do jeito que você é no meu casamento. Porque é por isso que eu tô te chamando. É pra você ser você. E outra coisa. Por exemplo, igual aqui você colocou. Queremos ver muitos casais de padrinhos também. Não espere isso. É, não sei. Muitos casais de padrinhos não vão ter, provavelmente. Acho que uns 12 casais. Menos? É, não sei. Tipo assim, porque a gente tem uma concepção de padrinhos. É um pouco, não sei se é um pouco diferente. Mas é o, assim... A gente não quer chamar ninguém por obrigação. Obrigação, exatamente. A gente quer a questão dos padrinhos, pessoas que estão presentes na vida do casal. Que é uma coisa muito importante pra gente. Porque a função do padrinho é exatamente, se existir algum momento que o casal passe por uma dificuldade, eles possam estar ali pra dar suporte. Mas de forma positiva. É. Não de forma negativa. Bora trair. É, então assim, é muito complexo. Então assim, é uma coisa que a gente vai analisar. É óbvio que a gente tem as pessoas que a gente tem certeza que serão nossos padrinhos. Mas a gente também tem algumas outras pessoas que a gente tem vontade, mas a gente tem que analisar. É. Porque é muito importante essa questão. E sabe o que eu acho? Quem já casou, comenta aqui. Inclusive, comenta aqui se você é casada, noiva ou se vai casar e se inscreve no canal também. Não esquece. E vai lá pro Instagram, que lá é em tempo real. Mas, eu acho, por exemplo, a gente deve casar em um ano e meio. Isso é o que a gente espera. Tem muitas coisas que envolvem, né, gente? Porque casar é caro. Mas, eu acho que nesse um ano e meio, tanta coisa pode acontecer. Tipo assim, tanta gente pode aparecer na nossa vida, assim, como outras podem sair da nossa vida. Então, é uma coisa que a gente vai pensar com o tempo, né, amor? Coloca o Marcos para postar mais. Posta suas ideias de vestido. A Ellen também. É mesmo, amor, você tem que postar mais no Instagram. Todo mundo fala isso. Tá, eu vou colocar minhas ideias de vestidos. No momento, eu não tenho ideia nenhuma. Eu não gosto de nada. Então. Qual a data do casamento? Em 2024? Vai ter live? Meu Deus. A ideia é que seja em 2024. É, 2024. Depois do meio do ano. Junho ou julho por aí. E se vai ter live só Jesus na causa. Tomara que sim. Quero muito que tenha. Sofia Gomes. Pretendem ter lua de mel? Se sim, para onde? Pretendemos. Então, pretendemos sim. Local, nem ver. Eu acho que no Brasil, né, amor? Cara, então. Eu tenho... Eu abri mão de um lugar para a gente. E falaram comigo que é um ótimo lugar para passar a luz de mel, tá? Mas aí a gente não vai ter dinheiro, amor. Não, mas aí a gente paga na gravata. Não, a gente vai colocar presente de casamento. Vai ser dinheiro. Não vai ser nada. Porque a gente já tem tudo na nossa casa. Tirando uma boa frigideira. Mas amanhã a gente vai ter uma boa frigideira. Marcos, agora... Gente, a gente não tem frigideira. Eu tive que jogar fora a frigideira para a gente tomar vergonha na casa. Dois trouxas. A gente faz as coisas e fica tudo grudando. E a gente não compra a frigideira. Enfim. Ivana Stockler. Como vocês imaginam que vai ser o casamento? Celebração, festa, etc. Olha que louco isso. Eu não imagino absolutamente nada. Eu sou muito difícil de imaginar casamento. Porque eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Sério. Vocês sabem que eu sou assim, né? Meio doidinha da cabeça. Mas eu imagino que... O que eu gostaria... Não significa que é o que vai acontecer. Porque eu sei que muitas coisas se envolvem. Mas eu gostaria que fosse um casamento bem diferente do que as pessoas estão acostumadas. Apesar de toda tradição. De casar na igreja, etc. Eu gostaria que fosse uma coisa, por exemplo. Que não tivesse um turbilhão de flores. Que não gastássemos uma fortuna em coisas... A Letícia é minimalista. Eu sou minimalista. Então eu gostaria de coisas minimalistas. Exemplo. Convite pra quem? Só pros meus tios que moram lá em Acioli. Não tem internet. Porque eu joguei fora todos os convites de casamento que recebo na minha vida. Eu acho maior perda de tempo e de dinheiro. Então convite digital é a primeira coisa. Se for convite físico, que seja um papel reciclável, sabe? Excesso de flores. Eu acho breguíssimo. Eu gostaria que fosse tudo telão tecnológico. E que na medida que a festa fosse acontecendo, o telão vai mudando a decoração da festa. Mas isso é muito caro. Então não sei. Eu não sei nem se tem isso aqui em Vitória, sabe? Mas, por exemplo, a cerimonialista ou o cerimonialista que a gente vai contratar, eu quero que seja uma pessoa de cabeça aberta. Não me traga exemplos do que tá na moda. É exatamente isso que eu não quero, sabe? E eu acho que o Marcos ali é mais ou menos na mesma vibe, né, amor? Mano, eu tô casando na igreja pra mim tá tudo bem. O Marcos é tipo assim, amor, a única coisa que eu te peço é casar na igreja de São Gonçalo. Foi isso, né? De resto, você pode decidir. Então eu imagino que a nossa cerimônia, ela seja um novo começo pra novos casais, sabe? Que você não precisa ter 300 mil pra um casamento. Que você não precisa desmatar a Mata Atlântica pra um casamento. E ter aquele tanto de coisa tradicional. Por exemplo, padrinhos, não gostaria que ninguém entrasse como casal, sabe? Fila, não tem essa de casal. Então eu quero isso, assim, eu quero trazer coisas novas, sair desse tradicionalismo. Aqui no Brasil o casamento é muito caro e aqui no Espírito Santo é uma fortuna. Então se vocês quiserem eu posso compartilhar toda essa organização com vocês, que eu não sei como vai ser ainda. Mas a gente vai contando em tempo real por aqui ou lá no Insta. Andrzezi.Leone, pro Marcos, como foram os preparativos pra surpresa? Tá todo mundo ansioso pra ele. Então, foi bem assim. Quando eu decidi fazer o pedido lá na Casa de Praia, eu tinha planejado todo, tipo, não um evento, né? Mas eu tinha planejado uma surpresa diferente da que foi. Eu tinha conversado com a Laiane, que é a amiga da Letícia lá de Aracruz. E tinha conversado, não lembro se foi com o Taciso ou com a Júlia, mas foram as pessoas que eu conversei primeiro da minha ideia, porque seriam pessoas que me ajudariam a fazer a surpresa. A ideia era o quê? A gente sair pra caminhar no pôr do sol um dia na praia, porque a praia da Pão da Fruta tem um pôr do sol muito bonito, porque ela tem uma área de areia muito extensa. E a maré fica muito baixa. Então, assim, a ideia era caminhar no pôr do sol e ir lá fazer o pedido. Só que tinha que ter a questão de filmar. Então, beleza. Essa era a ideia principal. Comprei o anel, levei o anel na Pão da Fruta, sem elas terem a mínima noção do que estava acontecendo. Como você escolheu o anel? Então, o anel... Ai, gente, eu tô sem anel, porque teve que diminuir um pouquinho. Aí tá na joalheria. Como eu já falei, eu sou muito tradicional, eu comprei o anel que eu acho mais bonito, que é o tradicional, que é o anel com solitário. Mas o modelo dele é o modelo tradicional. É o nome do modelo. Que é um anel... Ele é fino só com uma pedra, sem aquele monte de... E ele é ouro branco, não amarelo. É amarelo, é. É ouro branco. E aí, beleza. Tudo ok. Combinamos lá como seria. Estava sabendo. Esses quatro... Esses dois casais de amigos meus que eram... A minha mãe e minha irmã sabiam também, só que elas não iam estar presentes, mas acabou que a minha irmã... É. ...tava lá no dia. Mas... Isso era pra gente fazer no sábado. Na sexta-feira nós chegamos lá, eu e meu grande amigo Tarciso. Quando a gente sempre se reúne, a gente fala que vai tomar umas duas ou três cervejas, só que a gente se empolga, porque a gente gosta de estar junto e a gente começa a bater papo e vai fluindo e a gente passou um pouquinho do ponto. Um pouquinho? E aí, beleza. Fomos dormir, acordamos no outro dia... Passando mal. O Marcos estava muito mal. Eu passando mal, na hora que eu olhei para o Tarciso, eu falei, é, velho, ele está ruim igual eu também. E aí eu falei, bicho, vamos ver se a gente melhora. A gente foi melhorar, acho que eram umas duas horas da tarde. É. E nisso... E nisso eu não dormi, porque a gente foi dormir quatro e meia da manhã e o Marcos passou muito mal, tadinho. Então eu não conseguia dormir, porque ele estava passando mal no banheiro, então eu acordava preocupada. E aí no outro dia eu não era ninguém também, porque quando eu perco noite de sono, eu não sou ninguém, né, amor? Eu fico com dor de cabeça, enfim. Aí quando deu umas quatro e meia da tarde, assim, que o horário do Porto do Sol seria mais ou menos por volta de umas cinco e meia, esperando seis horas, a Letícia chegou umas quatro e meia, quatro e meia, ela falou assim, ah, eu vou subir para dormir. Aí eu, pô, não tinha como, eu também já não estava muito bem, olhei para todo mundo e falei, ó, não, vamos deixar para amanhã. Cancela. Vamos deixar para amanhã. Beleza. Aí no outro dia a gente acordou e, pô, acordou todo mundo bem, aí naquela expectativa, fomos para a praia, estávamos na praia lá, fomos para a praia no domingo, de manhã. Não, eu estou fazendo assim porque o nosso interfone está tocando. Nossa, tampouco. Calma. Pronto, o nosso interfone tocou, o meu filho trazendo o carro de Marcos que estava com ele. Você parou no domingo? Aí a gente acordou, fomos para a praia. Então, a gente acordou no domingo, a gente foi para a praia, aí beleza, fomos para a praia, as meninas, a gente armou as sombrinhas lá, as meninas estavam lá, fui surfar um pouco, os meninos ficaram jogando bola, e eu estou surfando. Aí os meninos entraram, e aí o Taciso falou, então vai ser hoje, né? Aí eu falei, vai ser hoje. Beleza, continuei surfando, eu acho que uns dois minutos, eu, a Letícia tinha convidado a Marcele para passar o domingo com a gente, com os gêmeos. então ia estar a Marcele, bonitão, Marcele é minha amiga, é amiga da Letícia, bonitão, que é o marido dela, e os gêmeos, né? E aí eu falei assim, cara, não vai ter como, como a gente vai estar convidado na casa, eu vou chamar a Letícia para rever o pôr do sol, porque fica muito triste, aí eu comecei a ficar nervoso, verdade? Aí eu comecei a ficar nervoso, aí eu chamei o Taciso e o Rafael, falei assim, gente, não vai ter como ser hoje, vem a Marcele com as crianças, então fica muito difícil e tal. Não, quer saber? Vai ser hoje, de qualquer jeito vai ser hoje, eu vou dar um jeito, mas de hoje não passa, porque começou a virar uma tortura, porque você fica naquela expectativa de fazer a surpresa, e você começa a ficar, tipo, nervoso, literalmente, porque as coisas não vão dando certo, você vai, caraca, se não der hoje, vai ter que ser amanhã, e se não der amanhã, já é terça-feira, terça-feira já é dia de ir embora, e tal. E aí foi, e foi super espontâneo, tá? Não foi uma coisa marcada. Aí o Tassi falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Na hora eu desço, qualquer coisa, eu te falei exatamente isso, eu desço, pego o microfone e falo alguma coisa, alguma coisa vai vir na minha cabeça. Beleza, e foi isso. Chegamos na casa, a gente fez churrasco, né? É. A gente fez churrasco, aí tomamos uma cerveja, a galera tava brincando, e nesse dia a galera tava se divertindo, tava todo mundo bem. E aí, eu subi pra, eu falei, eu vou subir pra tomar banho. Era umas três e pouco, não era? Era umas quatro horas. Quatro e meia. Quatro e meia, assim, eu falei, vou subir pra tomar banho, eu subi pra tomar banho, aproveitei pra pegar a aliança e colocar no meu dedo, ou no meu dedo, colocar no meu bolso, ó, pulando etapas. Aí coloquei uma camisa mais larga, uma camisa branca, bem mais larga, pra tampar qualquer tipo de volume, que desce no bolso. Isso foi uma dica da menina, que... Vendeu aliança. Vendeu aliança. E desci. Nisso, a Letícia falou bem assim, não, eu vou subir pra tomar banho. E ela subiu pra tomar banho. Aí, quando ela subiu pra tomar banho, a gente começou a se movimentar. Aí eu comecei a falar pra todo mundo, gente, vai ser agora. E eu tomando banho. E tudo mais. E aí, tipo, as desesperadas, né? Porque os meninos ficam ansiosos, mas, tipo assim, dando aquela força. E as mulheres, elas começam a surtar. Entra aí desespero, ai meu Deus, e ando... Falei, filma, gente, vocês tem que filmar. Sim, eu não pensei assim. Não, meu Deus. Foram feita pra filmagem, na hora eu peguei o microfone e falei, gente, eu não lembro de nada que eu falei. Ele é um branco. Tá vendo como é bom filmar? Não é só pelo close, em minha defesa. Mas foi lindo, gente, foi super emocionante. A gente ficou chorando muito, né amor? Verdade. As famílias sabiam? Qual foi a reação? Só a sua família? Só a minha família sabia. Minha mãe sabia, minha mãe tadinha, ela ia olhar a aliança comigo, só que ela quebrou o dedo. Ela descobriu que tinha quebrado o dedo no dia. E a minha mãe descobriu por foto mesmo, que eu mandei a foto da aliança, e ela, sério? E o churrasco? Foi a primeira pergunta que ela fez. Tati Maisan Olhos, tem algum fornecedor no radar? Não. Zero fornecedores no radar, podem mandar dicas. a gente vai começar a ver as coisas do casamento quando a gente voltar de viagem, que vai ser o meio de abril. Então, até agora, eu recebi muita mensagem de gente propondo parceria, eu tô salvando os perfis, inclusive, salvando as coisas que eu acho interessante que vocês mandam pra gente, mas a gente não tem nada no radar. Eu tenho uma pessoa só de cerimonialista no radar, mas assim, um radar mesmo, tem muita coisa pra acontecer. Qual música você quer entrar no casamento, Leia? Eu gostaria de entrar com uma música que eu amo, mas quando a gente vai casar na igreja, eu acho que não vai poder. Então, não sei. Nem pensei nisso ainda. Abilene. Marcos, quais conselhos você daria ou dará aos seus filhos homens sobre fazer pedido de casamento? A gente não sabe nem se eu ter filho homem. Mas, tipo, o que eu daria pra qualquer amigo meu que fosse fazer o pedido, segue seu coração. Não se preocupa com o que os outros estão falando e nem o que você acha que a pessoa espera. O meu primo falou uma coisa comigo que me marcou, o Dudu. Ele falou comigo, mano, não importa aonde você vai ajoelhar, importa que é você que vai ajoelhar. É verdade. Sacou? Nem eu sabia que era assim, sabia? Entendeu? E aí, tipo assim, eu falei, é, realmente, cara, se ela vai aceitar, ela tem que aceitar o Marcos do jeito que ele é. Até o jeito do pedido. Ainda bem que ela gostou muito. Tem que ser genuíno, né? A Bilene dos Santos, que é a mesma que perguntou dos conselhos. Marcos, você se sentiu pressionada pelo Letícia ser influenciadora? Não, eu não me senti pressionada. Eu só, tipo assim, a única coisa que eu queria filmar por conta dela poder, na verdade, poder dividir um pouco com vocês, sacou? Porque eu sei que isso, pra ela, é muito importante. Muito, eu pedi muito. Por favor, amor. Então, assim, isso não é uma pressão, porque não foi uma coisa que me impressionou quanto a tempo de pedido, ter pressa, nem nada. Mas eu sabia que eu precisava de ter, tipo, alguém filmando pra ela poder ter esse momento, pra poder dividir com vocês. Verdade. Porque ela, é o trabalho dela, mas ela tem muita gratidão por vocês, sacou? Muito. Eu ia ficar muito chateada de não ter filmagem por vocês e por mim também, que eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de registrar tudo. Acho que vocês já perceberam, né? Eu tenho um canal no YouTube até hoje. Eu amo registrar, eu amo voltar e assistir. Todos os dias, desde que o Marcos pediu em casamento até hoje, eu assisti o pedido. Sabia? Todos os dias eu assisto o pedido, porque é muito lindo. Lara Anderlani Teixeira, pretendem ter quantos filhos? Cara, a Letícia quer três, não é isso? Eu, pra mim, dois, tava... Show. Ah, tá. Júlia Araújo, do 02, como vocês lidaram com a pressão de quando vão casar? E eu, gente, eu não me senti pressionado nem um pouco em relação a isso. Como foi pro Marcos, a princípio, saber que você não queria ter filhos? Raquel Lírio. Tipo... Você nunca soube, eu nunca falei que eu não queria. Exatamente, isso que eu ia falar. Ela nunca falou que não queria ter filhos, porque se ela falasse no nosso primeiro encontro que ela não queria ter filhos, a gente não teria um segundo encontro. Mas ela falou que ela não estava pronta, não estava pronta com questão maternidade. Até hoje é uma coisa que a gente não conheceu ontem sobre isso. Mas que ela acreditava, sim, que ia chegar o momento e ela queria. Gente, é porque, assim, a questão da maternidade, às vezes, eu conversando com a Letícia, ouvindo o ponto de vista dela, a gente começa a entender. Por exemplo, pensa, se a gente engravida hoje, seria um problema quanto à questão financeira? não seria, tá? Mas, com a rotina de trabalho que a gente tem, automaticamente, ela ficaria completamente sobrecarregada. E eu não poderia ajudar e participar. Ou seja... Não seria um pai presente. Exato, não tem lógica. É óbvio que ela não vai querer ser mãe assim. Eu acho justo. Ela não tem que parar a vida dela por um sonho que tem que ser nosso. Não é um sonho dela, é um sonho meu e dela. Então, tem que ser algo bom para os dois. Não adianta uma pessoa ficar sobrecarregada, passar por todo o perrengue sozinho e eu continuar na minha rotina normal, sacou? A não ser que você esteja disposta a isso. Eu, dentro da minha realidade, vamos supor, não é você. Ah, eu, dentro da minha realidade, sei que meu marido sai de casa às 5 da manhã e volta às 10 da noite, mas eu estou disposta a abrir mão de um tempo da minha vida para isso. Eu não estou disposta. Tem mulheres que escolhem ser mãe 100% do dia, eu acho muito maneiro, mas é de cada um. Não adianta viver a realidade do outro. Exatamente. A Letícia, ela nunca quis isso, pelo contrário, isso foi uma coisa que sempre assustou ela. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem planejada e alinhada para que, por exemplo, se a gente vai perder parte do dia, ela vai perder amanhã, eu vou perder a parte da tarde e de noite a gente vai dividir as obrigações quanto ao nosso filho. Entendeu? O que não dá é o Marcos ter a rotina que ele tem hoje e eu com a minha rotina que tenho hoje parar só a minha do nada para viver uma coisa. Porque filho dá trabalho. É. Então, mas eu nunca disse que não queria, mas eu sempre disse que eu só teria filho se eu tivesse total condição de não ficar sobrecarregada e nem parar a minha vida, que é uma coisa que eu não desejo mesmo. Vanessa, quem ficou mais nervoso na hora do pedido? Rapaz, então, eu estava muito nervoso, mas eu falei bem, cara. Não. Eu falei bem. Eu achei que eu ia travar, eu achei que eu ia começar a chorar antes. Eu acho que eu fiquei mais nervosa. Porque eu sou uma pessoa muito emotiva, então, eu achei que eu ia chorar antes, mas eu não posso ter o pedido porque eu choro. É. Mas, assim, na hora, cara, não sei, acho que te enche de alguma coisa e foi. Eu falei, eu achei que eu falei super bem. Muito. Consegui fazer tudo certinho da forma que eu esperava fazer. Eu acho que eu fiquei mais nervosa porque eu não estava esperando mesmo, tipo zero. Então, eu fiquei bem nervosa e eu odeio chorar, eu odeio ficar vulnerável, eu odeio ficar feia. E aí, eu fiquei muito nervosa, mas foi perfeito. Marcos, quando decidiu que o pedido seria no carnaval, Lohane? Então, literalmente uma semana antes. Ele viu tudo uma semana? Eu vi tudo. Por exemplo, eu fui ver a Aliança na sexta, na segunda eu comprei ela, na segunda eu comprei ela, na sexta a gente foi ver o Banda Fruta. Graça e Leslie, pensam em se mudarem para uma casa? Não. Cara, eu não tenho vontade nenhuma de morar em casa. E a gente não tem dinheiro também não, né? Vocês acham que a gente é milionária. Mas, assim, mesmo se a gente tivesse condição hoje de ir para uma casa, eu preferia ir para um apartamento maior do que ir para uma casa. Eu sempre moria em apartamento, então, tipo, eu nunca tive a... Mas, por conta de segurança, principalmente, cara. Olha, eu sempre falo, gente, eu estou morrendo de sono, porque, tipo assim, é muito tarde agora para a gente. 9h17, a gente dorme 9h30, tá? Nós somos um casal de velhinhos. Eu iria para uma casa se fosse num condomínio fechado, tá? Porque eu tenho muita noia com o ladrão, né, amor? Quando a gente vai para a casa de mamãe, eu mal durmo. Eu iria para o condomínio fechado se você falasse assim, Lê, você tem vontade? Claro, uma areazinha, piscina, churrasco, fazer churrasco, etc. Mas, eu morro de medo de gavião pegar a Fredelena no quintal. Eu morro de medo de um gavião pegar a Fredelena, porque ela é muito... Olha esse cachorro aqui, gente. Olha esse cachorro aqui. Ela é muito pequena. A Fredelena, num quintal, vem um gavião e pega ela. Não, eu não ia dormir em paz, né? Deixar ela solta no quintal nunca. A Fredelena não serve. Então, eu mudaria. Agora, acho que uma pergunta que todo mundo vai fazer é se a gente pretende andar de apartamento um dia porque nosso apartamento é pequeno. Eu não acho que nosso apartamento é pequeno. Mas, é um apartamento que vai comportar um filho. É, sim. Dois não comporta não, amiga. Não comporta não. Apesar de terem casais aqui no prédio que tem três, tá ligado? E vivem de boa. Poucos, não, mas poucos. A maioria aqui é casal, jovem, adulto, ou gente que mora sozinha. São poucas famílias. A gente, tipo, o Clóber, quando a gente estiver pensando em ter um filho, dois filhos, vai ser uma coisa que a gente vai começar a analisar. Olha, pelo que eu me conheço, não espero nem ter o primeiro. Já muda assim que... É, a Letícia é cheia das paradas. Eu sou mais enraizado. É, o Marcos, eu acho que ele ficaria aqui pro resto da vida dele. Eu, tipo assim, por mim, a gente muda de país, sabe? Sério, mas só que pra mudar de apartamento, não vai ser fácil, porque o nosso apartamento a gente é muito perfeito, né amor? É, depois se acostuma com uma vista bonita, essas coisas. Porque, tipo assim, teria condição de mudar pra um apartamento maior, mas sem vista? Teria, porque tem apartamentos maiores que por conta da localização são mais baratos que o nosso apartamento. Então, daria pra mudar, isso é tranquilo, só que não é uma coisa que a gente quer. É daqui pra cima, a gente é sempre sonhar alto, sonhar grande, sempre somos dessas, vocês sabem, então assim, se for pra dentro, você se calma. Pode levar um pouquinho de tempo. Pode, mas a gente vai pra uma cobertura em frente ao mar, entendeu? Mas a gente vai dar um jeito. Isso aí tudo não era certo. Isso. Bruna Belo, Marcos se sentia pressionado a pedir em casamento? Pediu antes do que ele de fato queria? Pausa. Todo mundo tá fazendo essa pergunta, porque eu acho que as pessoas pensaram assim, Letícia começou a falar o negócio de pedido de casamento no Instagram, ela começou a falar que não podia estar com a unha mal feita por conta de ser daquilo do pedido, e eu acho que elas não tinham consciência de que a gente já conversava sobre o nosso casamento. Então, assim, nada do que eu falava ali era sério, tipo, eu tava brincando, primeiro que eu tinha certeza que a gente ia casar, a gente já falava do nosso casamento que vai acontecer o ano que vem, antes da gente noivar, né amor? E porque eu tinha tanta certeza que ia ser lá fora na nossa viagem que eu falei, eu vou ficar zoando a galera, só pra elas ficarem assim, sempre achando que eu vou ser pedida em casamento. Então, não, tipo, não foi pra botar pressão. Eu tinha visto o anel que eu queria, porque foi o mesmo modelo que eu comprei no lugar que eu tinha visto, já tinha mais seis meses. você sabe que uma vez no seu telefone tava aparecendo tráfego pago de aliança? Ali eu pensei, eu acho que o Marcos tá vendo aliança. Tipo, propaganda de aliança. Mas já tinha mais seis meses que eu já tinha visto, assim, já sabia mais ou menos o que que era. Vocês têm que ver aliança muito linda, sério. Vamos lá. Música que não pode faltar no casamento. Gente, que desgrama é essa de música. A música favorita é assim, Alabama, Arkansas, I do love my bar. Só que ela ouve essa música e todas as outras que têm o mesmo toque a viagem inteira. Vivian G. Vagas, quem se apaixonou primeiro? E aí, amor? Quem se apaixonou primeiro? Acho que fui eu. Não sei se foi você. Eu acho que você se expressou primeiro. Não necessariamente se apaixonou primeiro. Aí ele viu assim, nossa, eu sou filho do meu pai. Mas se eu tivesse descoberto a Fridelene, o trabalho que ela dá, eu acho que eu tinha ido embora. Tinha nada, eu tô ouvindo. É porque agora eu já sou apaixonado por ela também. Fica quieto pra gente fazer uma foto da família, ó. Bom, é isso, gente. Se vocês quiserem que a gente traga coisas de casamento, a gente podia fazer diário dos noivos. Não sei se é nossa cara também. Não, mais diário não. Chega. Ah, porque a gente fez diário da reforma. Não, a gente tem que ter diário dos noivos. Sério, se vocês quiserem, comenta aqui, minha câmera nova tá chegando. Então, nunca mais vocês vão ver que a gente tá madura assim. Na verdade, é porque não deu tempo a gente gravar. Mas eu vou tentar compartilhar tudo com vocês, principalmente questão de coisas diferentes que... Não, coisas que vão falar que você precisa ter no seu casamento, mas você não precisa ter no seu casamento. Nossa, isso é muito bom. número um, convite físico. Dama de honra, e você e eu. Beijo, gente. Tchau. Tchau.